Salve galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, nosso quadro aqui de jogos gratuitos Já fizemos jogos do 360, do Xbox One, vamos fazer futuramente de PC e o vídeo de hoje é baseado em jogos Que estão no Android e no iOS que dão conquistas para Xbox Live Tem muita coisa, as vezes que você pode estar jogando aí no seu celular, fazendo conquista E hoje vou mostrar uma apanhada de alguns joguinhos aí que você pode farmar ali, algumas conquistinhas Está ali na vez de uma fila de banco, você está viajando, você está fazendo alguma coisa Não pode fazer, você pode estar jogando esses jogos, farmando Não são muitas opções, comparado ao PC, ao PC tem bastante Vai sair um vídeo bem maneiro de PC aí E vamos embora para o vídeo aí, depois da vinheta Tamo junto É isso aí galera, como eu tinha explicado para vocês aí, vamos para os games do Android Só uma explicação rápida aqui dessa logo que eu fiz aqui para o canal Black and White Gamers Vai ser o novo nome do canal daqui a um tempinho Só estamos organizando umas coisas para avisar a galera que mudar abruptamente o nome do canal, a logo É meio complicado, as pessoas se desescrevem e tal Tem que fazer um vídeo mais detalhado, explicando o motivo em si O Black está meio sumido, afastado Mas estamos aí, o Gamer Negro e o Gamer Branco Estamos fazendo a parceria aqui com o canal, trazendo mais vídeos para vocês E sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo Bom, começando aqui com o clássico que nós temos aqui para o celular O que o pessoal joga hoje em dia é bastante Óbvio que esse é Minecraft, o jogo mais jogado atualmente A aquisição da Microsoft comprou o Mojang Ele é um jogo bem fan favorite para a galera Esse jogo é pago 7,49 dólares O jogo acho que está 38,40 reais É um jogo que dá 2.600 do Gamer Score Dá bastante coisa E uma boa opção aí para quem quiser comprar e jogar Que lhe dá bastante conquista Tanto no iOS e tanto no Android Esse aqui é o link do Android Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição e embaixo Esse é o único jogo pago Ainda bem para todos O resto dos jogos são todos jogos gratuitos Mas tem uma surpresinha no final aqui para esse consagrado O segundo game é o Microsoft Wordament Um joguinho de caça-palavra, de fazer coisinha ali e tal Esse aqui é um jogo que roda bastante com dispositivos Android Até os mais antigos, é bem levinho Eu vou citar o Android também que você pode rodar Se tiver um celular mais obsoleto Tem alguns jogos que vão engasgar para rodar, né? Alguns nem vai aparecer para instalar ali Esse aqui é o Wordament Beleza? Vamos para o terceiro São dois jogos do Wordament Tem esse Wordament by Microsoft E tem esse Microsoft Wordament WTF, né? Um inverte o nome do outro Mas são dois jogos que dão duas listas de conquistas diferentes ali Vou deixar o link dos dois para vocês Eu cheguei a testar um dos dois Eu não lembro qual aqui agora É um joguinho bem básico ali Para você montar a palavra Está em inglês ele, né? Mas é uma opção para vocês aí O próximo jogo é um clássico aí da Microsoft Que sempre tem os PCs desde o antigo, né? Desde os paciências da vida aí O campo minado É o Microsoft Sudoku Esse aqui eu não curto muito A pegada desse tipo de jogo Tem gente que curta, né? Esse aqui eu não cheguei a testar Não vi e tal Mas é uma outra opção para vocês, né? O próximo jogo é o tão amado e odiado Forza Street, né? Forza Street tem uma versão para Windows 10 Mas tem uma versão para Android, né? Que chegou em 2020, né? Esse é um jogo que dá 1000G também Para você fazer basicamente 750G, 800G É bem tranquilo Só jogando diariamente Você logando no game Para você completar o último capítulo É bem complicado Vai demorar uma casa de 150 horas só Mas esse jogo de celular é tudo grind, né? Você vai ter que ficar moendo Jogando direto ali É um joguinho até porque bacana Esse jogo roda em Android Android 10 ou superior Ele tem um requisito mais Mais... Requisito abrangente, né? Tem que ser um celular mais parrudo ali Porque senão Se você digitar na Play Store aqui Ele nem vai aparecer para você instalar ali Essa aí é a opção para vocês também O próximo jogo é a coleção, né? Microsoft Solitaire Collection, né? Tem vários jogos aí Desde o Paciência Desde os outros, né? Joguinho de carta, né? Clássico ali da... Dos idos 95, 98 XP da vida, né? Eles agruparam e fizeram vários... Ó, celebrando o 30º aniversário Esse aqui é mais um jogo que dá 1000G Esse aqui é relativamente tranquilo também Faço 10 horas para você terminar ali Próximo jogo é... Esse jogo é bom, eu curto O Mahjong Quem nunca jogou um Mahjong, né? Jogo japonês, oriental Mahjong by Microsoft É a versão do Android aí Para vocês baixarem, fazer Fazer os 1000G também Esse aqui eu baixei Está até instalado aqui no meu dispositivo Estou dizendo aqui Mas eu não cheguei a testar ele ainda Para ver como está o game ali e tal Mas um jogo que vocês podem completar tranquilo aí Esse jogo aqui O Asphalt 9 Legends Ele tem uma lista de conquista para o Windows 10 Segundo a Microsoft Eles iam fazer uma lista de conquista para o Android também Eu não sei se chegou ainda, né? Eu tenho ele instalado no meu celular Mas eu não cheguei a jogar ele ainda Aí vocês baixam aí para testar É um jogo bom pra caramba Graficamente Na questão de jogabilidade Eu cheguei a testar um pouco Mas eu não estava logado com a minha gamertag, né? Por isso que eu não vi se tinha conquista ou não ali, né? Eu cheguei a dar uma testada rápida Eu não curto muito o jogo mobile, né? Às vezes quando você está em fila de banco Joga um pouquinho o Poison Street, né? Que eu já iniciei ele Mas o Asphalt 9 eu não cheguei a testar ainda Esses todos que eu citei São todos os jogos de Android, né? E da conquista O único jogo que... Do iOS É uma versão diferente do Microsoft Do Minecraft Minecraft Kindle Fire, né? Esse aqui roda só nos Apple da vida aí Os... Celulares com iOS, né? Na App Store Você pode comprar ele Eu não sei quanto é o preço, né? Que você tem... Ah, está aqui 7 dólares Eu não sei quanto vai dar em reais isso daí Mas é outra lista de conquista Não é a mesma lista de conquista do Android, né? O iOS pode fazer mais do 2600G, né? Tem até um esquema que a galera faz Para você imular a loja do... Do iOS no Android Aí você consegue executar esse game aqui Não cheguei a ver porque eu não joguei nem o... Do Android ainda, né? Mas fica a dica Caso vocês queiram procurar aí Para fazer... Outra lista de conquista, né? Nesse jogo aqui E agora aqui o... Para deixar finalizado No vídeo aí Vou deixar um link maroto Para vocês aí Uma APK marota Gratuito Do Minecraft aí Para vocês não precisarem gastar, né? E funciona perfeitamente Caso você queira instalar no teu Android Ele está atualizado aqui, né? Como você pode ver 5 de junho de 2021 Dois dias atrás Atualizaram aqui Está gratuito E esse aqui roda mesmo E esse aqui roda mesmo Eu cheguei a instalar no meu celular E... Aparece o jogo full mesmo Você loga com o DoggamerTag E vai desbloquear a conquista tranquilo Eu vou deixar o link aqui embaixo Para vocês aí Aí fica a critério de vocês, né? Caso vocês queiram comprar ali mesmo Ou tem opção aqui, né? O 0800 aqui Pá Daquele jeito Manja E tem duas versões aqui, né? Duas versões não Dois links para vocês Caso vocês terem dificuldade em algum aqui Vou deixar os dois embaixo aí para vocês Deixa aí embaixo nos comentários Se você baixou algum jogo da lista Ou se você já terminou algum E são só esses jogos mesmo Pelo que eu procurei Os outros jogos que tinham na lista O próprio Gears Pop Gears Pop foi retirado da loja agora em... Foi mês passado Foi em abril Abril ou maio, não lembro Não dá mais para você baixar Caso você tenha baixado Mas ele não vai liberar conquista mais Fechou o servidor, né? E são só esses games mesmo Para fazer conquista São pouca coisa, né? Mas aí é um material básico Para quem quiser dar uma farmada Nas conquistas Você não precisa estar com o Xbox Para fazer conquista Para estar jogando Você está se divertindo Você pode fazer pelo celular Para o Windows Várias coisas aí Acompanhe os tutoriais aqui do canal Tem bastante coisa aqui, galera Beleza? A partir de mais uns dias Eu vou fazer um tutorial completo De todos os jogos listados na live do Xbox 360 Do One Eu vou fazer do Playstation 3 e do Playstation 4 também Para ajudar o povo É isso aí O esquema é fazer o tutorial mesmo Para ajudar todo mundo Todo mundo se divertir Jogar junto Isso, aquilo Aí que está aparecendo do lado São minhas redes sociais Caso vocês queiram seguir Tem o meu Facebook Meu Twitter Meu Twitter eu respondo a todo mundo Caso vocês queiram seguir Lá trocar uma ideia Lá estou diariamente Embaixo é meu canal secundário O canal que eu faço live stream Para não prejudicar esse canal Eu jogo nesse aqui Eu faço uns jogos indie Para fazer 1000G conquista Me adiciona na live Manda uma mensagem para mim A Gamertag está aí do lado também Eu adiciono todo mundo Gosto de todo mundo Jogar junto Se divertir Trocar ideia E é isso aí galera Valeu para quem acompanhou até aqui Se não for inscrito no canal Se inscreva aí Dá uma passada no secundário Aqui também Todos serão bem-vindos Manda mensagem Deixa um comentário Faz o que você quiser da vida Ninguém é obrigado a nada E estou falando demais aqui Tamo junto galera Até o próximo vídeo Fui